O que é que sabe essa saca? É o papo de arroz, cara. O puta que se sobrou, vamos lá. O que é que é que é o André? Estou adorando ela, está no arroz! Está mal! Opa! Eu te pedi? É uma barulha que eu quero! Horro que eu estou aqui para mim! Para mim, eu mesmo tenho a risco. Estou aqui! Estou aqui para mim, então. Opa, a mão com o dano. E aí, de mim, está aí, está aí. Está aí, está aí. Devo, de novo, devo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo. Opa, a mão. Opa, a mão. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Sao, cê é um pouco de tri. nevoque o povo no rio o o o o o Eu tô falando nos e-mãe. Vá-te comigo. Vá-te comigo. Vá-te comigo. Tu é um copo. Tu é um copo. Ai, tu é um copo. Você é uma fã. Eu não sei. Eu não sei. Sim. Sim. A gente caiu dentro da lista. a batalha a batalha chacrônica e dela a propriedade O que é? Por favor! Põe ae... Oh! O que é? O que é? O que é? Vamos lá, vem, emieniaço. Você é um minto, olha. Olha, deixa eu fazer um trabalho aqui, irmão. Eu já deixo um fogo do Lingo, e eu a minha mãe não. Você vai estar? Porque eu estou com vida. E aí o 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 Apagando a foto e eu estou em topo. Opa, acerti, malco, 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 a foto. E, é, ovo, a BNW eu estou em topo. Não, não, não. BNW eu estou em topo. o 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